Tarde tio! Tarde! Tem um martelo para me emprestar? Você tá precisando ou não? Pois é, eu até tava indo buscar lá no compadre. Eu tava na estrada pensando. Tio, mas será o compadre é outra vez que eu fui emprestar a foice? Ele reclamou porque eu taquei em umas pedras e fez uns dentão assim. Além de emprestar, fica reclamando depois. Daí eu pensei, ele é meio pão duro, não gosta que gaste as ferramentas também. Eu pensei, eu acho que ele não vai emprestar o martelo. Mas vou lá do mesmo jeito. Eu pensei, não, mas acho que ele não vai emprestar porque aquela vez que ele veio lá em casa, que eu tinha o martelo, eu não quis emprestar pra ele. Eu fui indo, cheguei na casa, ele apontou na porta, disse, boa tarde, compadre. Chega, eu digo, quer saber de uma coisa? Pega o martelo e enfia naquele lugar. Piazinho é o netinho do Tonho, vai na cidade, primeira porta aberta, ele entrou correndo e disse, tem pão? Ele disse, não, isso aqui é uma farmácia. Ele disse, mamãe, mandou buscar o quê? Mandou buscar o quê? Biscopão? Tio e sobrinho Tio e sobrinho Tio e sobrinho Tio e sobrinho